Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas. Estamos aqui para mais um review do micro-ondas mídia MTF-21 20 litros. Galera, 700 watts de potência logo de cara, um ótimo micro-ondas que você vai ter uma porta espelhada, você vai ter também um baixíssimo consumo de energia, tá? Aí você tem algumas funções, como a função descongelar, que já vem aí com alguns presets nele. Ele também vem com três tempos programados, já para facilitar o seu uso no dia-a-dia, né? Então ele já vem aí com botão de 30 segundos, com botão de 1 minuto e 5 minutos, tá? Tem display digital invisível, enfim, você vê aí que o design dele é bem interessante, já vem com botões aí bem programados aí para você estar utilizando no seu dia-a-dia e te facilitando a vida, tá? Aí você me pergunta, Lucas, é bom? Para quem é? Devo comprar? Olha, se você está procurando aí um micro-ondas para resolver o seu problema em questão de esquentar a comida, fazer aquele prato, esquentar, esquentar a comida do maridão, do filho, descongelar aquele feijão ali e tal, agilizar o teu dia-a-dia e você ter mais praticidade no teu dia-a-dia, esse micro-ondas vai te ajudar sim, vai resolver o problema sim, tá ok? É um micro-ondas de qualidade. Se você achou legal e se interessou no produto, nada melhor do que comprar um produto bom numa empresa boa como a Amazon Brasil, que é parceira aqui do nosso canal. Então, no primeiro link da descrição, você clica e vai direto para o site da Amazon Brasil, confere mais os detalhes e quem sabe você adquire o seu, tá ok? Bom, desde já, muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, deixe o like para fortalecer, deixe a sua inscrição para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau!